E arroba Riva Riva Rora, você pode acessar lá, tá bom? Vamos embora então, falar de uma empresa terceirizada. Essa empresa, ela faz o seguinte. Tem um aplicativo de comida famosão, que vai ser o único no Brasil agora, pelo jeito, né? Ou um dos únicos, são poucos que nós vamos ter, mas ele é o mais famoso. Essa empresa faz a intermediação entre os entregadores e o aplicativo. Só que essa empresa que tá no meio do caminho, não, ó, não pagou os motofretistas. Aí é ruim, hein? É, e quem sai no prejuízo é o trabalhador, né? Os motociclistas estão sem receber e não tem nem como procurar emprego em outro lugar, Riva. Estão dependendo aí dessa empresa. Vamos dar uma olhada. Motos paradas, braços cruzados, caixinhas vazias e muita indignação. Um grupo que trabalha para um aplicativo que entrega comida, denunciou uma empresa que simplesmente não faz o repasso do dinheiro. A gente trabalha para uma empresa terceirizada que presta serviço para o iFood, né? O nome da empresa é JDF. A gente faz as entregas, né? E vai sendo computado na plataforma, no aplicativo que nós temos no celular, vai sendo computado os valores. A gente ali vai vendo a progressão dos ganhos. E aí no dia 25 e no dia 10, né? O dia 25 e dia 10 de cada mês, a gente recebe o que a gente fez durante os 15 dias que passaram. O dia 25, que seria o dia do pagamento, que até então nunca tinha faltado, nunca tinha errado, né? Estava sempre certinho, sempre em dia. Não ocorreu o pagamento. São centenas de entregadores que estão sem receber. Agora, além da falta do dinheiro, nós como somos vinculados a essa OL, que é a JDF, a gente está com o nosso cadastro preso. Então a gente não tem como trabalhar. A categoria procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência e espera que algo seja feito. É uma sensação de impotência, porque a gente vai à delegacia, a gente tem que vir à imprensa para poder ter uma voz, para poder ser ouvido. São pais de família, né? São pessoas que dependem desse dinheiro. Pessoas aí com criança pequena em casa, que dependem de pagar aluguel. Gente, e ainda que fossem solteiros, não tivessem nada na vida, não interessa. O trabalhador trabalhou, ele tem que receber. Esse é o mínimo respeito que se tem, esse é uma obrigação da empresa. Trabalhou, recebe. O que que é agora? Estão retendo o dinheiro? Cadê essa grana? As pessoas estão tendo que procurar a imprensa, procurar a polícia para receber um direito, que é o salário, se coloca no lugar dessas pessoas, você trabalha e não recebe. Mas se faz isso comigo, no outro dia eu paro e vou imediatamente para a polícia. Onde é que nós estamos, gente? O que que é isso? A nossa produção ainda está tentando contato com a empresa terceirizada. Mas até agora, absolutamente nada. Nada mesmo. Daqui a pouco você vai ver dentro do nosso...